Olá meus amigos de Luiz Corrêa, mais uma vez nós estamos aqui, todo o norte do Piauí, desta vez para falar de limpeza pública, escutando, olhando, ouvindo atentamente um vídeo que foi colocado nas redes sociais pelo morador do Coqueiro, estas mesmas imagens que você está vendo aí, eu vi o cidadão mostrando o que você está vendo agora aí e cobrando do poder público municipal e na sua frase ele dizia, não temos mesmo sorte com prefeitos, só passar para a nossa comunidade, a cidade não é de prefeitos, não é de vereador, não é de deputado e do governador, a cidade é nossa, nós devemos cuidar bem da nossa cidade, nós elegemos um prefeito para administrar, vereadores para fiscalizar e fazer projetos de suma importância, mas quem cuida da nossa cidade somos nós, a responsabilidade de recolhimento do lixo doméstico é da prefeitura, menos daqueles que é resto de materiais de construção ou mesmo lixos retirados de galhos de mato e jogados no meio da rua, agora é necessário que a prefeitura faça uma campanha, uma campanha educativa explicando para o povo qual é realmente o seu dever e fazer uma campanha educativa explicando para o povo, um calendário de quanto o lixo passa e como eles podem botar o seu lixo para ser colhido pela prefeitura, porque a cidade é nossa, a cidade é do povo, a cidade é da comunidade, se nós continuarmos jogando lixo de qualquer maneira no meio da rua e continuarmos cobrando do poder público, poder público vai continuar juntando, você vai continuar sujando e Luiz Corrêa vai continuar sujo, vamos fazer a nossa parte, juntos, povo educado, cidade limpa, cidade limpa, povo educado, faça a sua parte e vamos cobrar do município com responsabilidade quando nós fizermos também e aprendermos a fazer a nossa parte. Nos acompanhe através das redes sociais, através da página do nosso Facebook, no nosso canal no Youtube, TV Litoral Piauí, em nome da Diagnóstico Laboratórios, o melhor da região, em nome da Portal Net Fibra Ótica, a melhor internet de Luiz Corrêa e também PHBET, faça a sua fezinha, faça a sua aporte, seja um consultor, procure o nosso amigo Edson, Fique ligado, porque nós estaremos de volta a qualquer momento, sempre levando a verdade nua e crua, doa a quem doer.